Um dia na área, no Santa Chiga, ali no aeroporto de Lisboa, para nós viajarmos para a Suíça, para nós chocamos no tempo sábado. Salve-me com 10 farinhas, 10 prontos. 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 Aqui estamos nós, diretamente para Genepe, Suíça. Salve-me com 10 farinhas, 10 prontos. Salve-me com 10 farinhas. Salve-me com 10 farinhas. Salve-me com 10 farinhas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.